Fala galera, seja bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é esse aí, SAVAC, game de luta lançado para o Sega Saturn, que vamos jogar hoje direto do console real. Bom, ele é um game com estilo assim parecido vale tudo, luta livre, tipo UFC, essas coisas assim, né? Cada lutrador que você escolhe, ele vai representar um estilo de luta diferente isso é bem interessante. O game é bem rápido, dinâmico, possui três botões, um de soco, um de chute e um outro para uma espécie de parren, como o era do Dead and Alive, que tinha aquele botão para você desviar o soco ou chute do oponente aqui também tem algo parecido, que é o botão chamado SAVAC, que dá nome ao jogo bom, o vídeo não é de bate-papo, o vídeo é de pancadaria, e está na hora do pau, vamos lá comigo então e aí temos sete lutadores diferentes, cada um representando um estilo de luta e é bem interessante, cada um representa o seu próprio estilo de luta não temos aqui nomes para cada um dos lutadores, mas sim o estilo de luta que eles representam e o personagem que eu me adaptei melhor foi esse aqui, que representa o Karate, vamos dele então e aí já de cara, pegamos aí o lutador de Muay Thai vamos lá, ele parece até um pouco o Aku dos Simpsons o jogo ali não tem uma jogabilidade como as de jogos de luta 3D da Capcom, como o Rival School ou o Street Fighter X muito menos também parecido com o Virtua Fighter ou o Tekken, ele tem um estilo de luta único bem diferentão mesmo, não dá para pular, aqui para dar uma voadora tem que dar uma espécie de corridinha e depois botar em diagonal, nossa o cara tirou ali ó, uma corridinha diagonal para cima nossa, tirou de novo, não vai apanhar, não vai apanhar no pé então Papu, Papu para de me bater, ó, corridinha para cima e chute corridinha para cima e chute, é um ataque muito bom, tirou um bom talo de energia e contra o chefão final foi um dos golpes assim que me salvou, né para conseguir matar o chefão final desse game ele não é muito longo, tem apenas um cenário e apenas 7 personagens que podem ser selecionáveis mas é um jogo até relativamente interessante ele foi escolhido por um dos inscritos, né, aqui do canal e eu achei que seria o momento certo para trazer ele aqui, para a galera conhecer afinal essa série também é feita para apresentar para vocês jogos de luta menos conhecidos, né para a galera conhecer, até uma boa indicação para a galera pesquisar aí quem tem um Saturno, né, dar uma pesquisada nele ele se parece muito com outro jogo de luta, né lançado pelo Saturno do Playstation, tipo em 96 ou 97 chamado K1 Fight Losing, baseado no torneio K1 e é bem legal também, só que naquele traz lutadores reais, né pelo menos da época, né, que lutavam na época esse aqui já é meio que genérico, né, os lutadores eles não tem nome, não tem não tem aparência de personagem nenhum real mas é até bem interessante, eu acho até a jogabilidade desse aqui até melhor do que a do K1 aqui como vocês viram, para cá não tem músculo botando para cima mas para cada lado que você segurar o direcional e apertar um botão ele vai atacar naquela direção que você está segurando o direcional pegamos mais uma luta agora vamos para o terceiro oponente e essa aí representando agora o Jit Kunido olha, o estilo de luta até relativamente famoso o pessoal que gosta de lutar, né, gosta de praticar luta, artes marciais se não me engano, é até o estilo que, um dos estilos de luta que o Steven Seagull usa, né se não me engano, o Estrojet comentou, né usa também um pouco do Krav Maga, né o estilo do Steven Seagull, na verdade, ele é meio variado, né não tem um estilo certo, né ai o jogo, como vocês podem ver, ele não tem muita dificuldade, né assim, em aprender o que fazer é cair para dentro do inimigo e tentar sorte contra ele a melhor tática aqui para vencer os inimigos é sempre variar os golpes sempre variando, sempre usando um soco, um chute, por cima ou por baixo para tentar pegar o oponente desprevenido e assim ganhar a luta mais facilmente e agora vamos pegar uma surpresa o lutador de boxe, no meio desse monte de estilo de luta louco aí parece até o UFC, né que teve aí agora o campeão do UFC contra o campeão de boxe lutando, né juntos aí, inclusive o campeão de boxe ganhou, né o campeão do UFC podemos dizer que o boxe, então, é o estilo de luta mais poderoso de todos, né eu particularmente curto bastante o boxe via muitos filmes da série rock e sempre gostei bastante do boxe uma pena que hoje ele já não está tão em alta como já foi antigamente uh, toma, voadora cara, outra mais um é, o lutador de boxe vai se defender de voadora como? não está acostumado, né ele é muito bom de soco mas contra chutes e voadora ele vai tomar fumo com certeza e aí mais um personagem aí, ó esse representando agora o Dento Karate o estilo de luta que eu particularmente não conheço mas ele lembra um pouco o Takuma do King of Fighters, cara alguns movimentos dele me lembrou bastante o Takuma um miserável ó ele usa, a máquina sabe usar bastante esse botão sabaki aqui e aqui só variando mesmo golpes por cima, golpes por baixo voadora para a gente poder levar a melhor contra a máquina toma ai, não tomou e mesmo durante a defesa a gente vai perdendo um pouquinho de energia não sei se é reparado para, maldito que de certa forma faz completo sentido, né esse cara está batendo você mesmo que você defenda lógico que você vai sentir aquilo ali, né e aqui representado pela diminuição da sua barra de energia mais uma vitória para o Karate e agora quem é essa aí? essa já luta o Taekwondo ó muito legal, ela é muito rápida, cara e ela me lembra um pouco o Jet Li se não me engano eu acho que é o mesmo estilo do Jet Li mesmo se eu estiver enganado por favor me corrija aí nos comentários tá bom, galera? esse jogo ele não é muito longo ele é bem facinho de virar, né para fazer capturas assim então achei interessante trazer ele também nesse aspecto além de ter sido pedido aí por vocês eu também achei que seria interessante trazer um jogo diferente, bem diferente, né do habitual outra coisa que eu estou fazendo essa captura do modo rápido, não sei se vocês estão percebendo, né eu estou fazendo do modo rápido sem edição, sem muita edição para poder ganhar tempo, né porque fazendo pelo método tradicional a gravação dos episódios do Teodron Fight está me trazendo muito problema porque é muita edição, cara um vídeo por menos edição que ele tenha dá muito trabalho são mais ou menos cada episódio do Teodron Fight que é um vídeo que tem pouca edição ele me consomei algo em torno de 3 a 5 horas para terminar entre gravação e edição cortes toda edição, né tudo que envolve a edição e depois a renderização do vídeo, né então isso tudo dá muito trabalho então eu vou tentar experimentar ver se vocês curtem também, né esse estilo mais rápido assim, né sem muita edição diretamente no console real, claro para vocês verem aí mas de uma maneira mais rápida, né com menos edição mas o que a gente vai ganhar vai ser rapidez na velocidade na criação de vídeos estão fazendo vídeos dessa forma eu posso ganhar tempo e atender mais pedidos de vocês, né aí trazendo outros jogos aí, né para a galera conhecer o máximo de repente eu posso é tirar um load editar um loadzinho vem, vem otário vem por cima de mim Au! Toma! Toma, cara! Ele luta Karate igual a mim, né só que meio diferente, parece até o Gizze e aí vamos enfrentar agora o chefão final que luta chão livre, né apesar de usar uma máscara, né e parecer um lutador de luta livre parece até o Ray Mistério o galera que curtia o SmackDown sabe quem eu estou falando, né o grande Ray Mistério campeão do WWE do SmackDown ó esse cara me deu muito trabalho a primeira vez que eu joguei nos testes da captura eu sempre procuro dar uma jogadinha antes para dar uma levantada uma treinada no jogo, né para ver como é que está o meu treinamento porque tem muitos jogos que tem muitos anos que às vezes eu não jogo então eu nem me lembro mais direito como jogar ele o cara está me ganhando ali já já está começando a reagir tirou o segundo round para reagir miserável cara é o último round ai meu Deus resolveu reagir não quero brincadeira não o negócio é variar o gol ele sempre dá essa passadinha para trás para escapar da voadora e isso me atrapalha porque tem que pegar a voadora é muito importante que pegue essa voadora que eu concluo ali com mais algum chute soco nele não é a melhor opção a melhor opção é chute mesmo ah outra coisa é não tentar ah ah ganhei na sorte e aí né vou me despedindo de vocês com o final do jogo infelizmente jogando no modo mais básico o jogo não apresenta nenhum tipo de final que é uma pena né cara é realmente uma pena mas infelizmente né eu pelo menos não consegui virar ele no normal o jogo no normal que era normal dá um salto de dificuldade muito grande e eu pelo menos não consegui zerar esse jogo no normal só no isso mesmo peço desculpa a vocês cara mas como era um jogo assim bem desconhecido bem obscuro né acho que o interessante era apresentar ele para vocês né então galera eu vou me despedindo de vocês aí tá bom espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também tá ok galera agradeço que assistiu até aqui peço a vocês que deixem também nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série tá bom e espero nos ver espero ver vocês novamente no próximo vídeo tá ok um grande abraço aí tchau tchau